O país é esse O país é esse Nas novelas do Senado, sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição, mas todos aqui ficam no futuro da nação O país é esse 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 O país é O país é esse O país é esse O país é esse O país é este Que país é esse? Terceiro mundo se for Piada nos pegou Mas o vento vai ficar rico Vamos faturar um milhão Vamos vendermos todas as almas Dos nossos índios do leão Que país é esse? 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 Tenho dado descaído, paciente e impreciso Ainda estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo E eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz de mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação do que eu sentia Como um anjo caído, diz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Não me preocupe se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão mal é ruim, tão bonito e infinita Realmente, todos os deuses mais bonitos Sei que às vezes uso palavras repetidas Quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você E disseram que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como nem quero tanto Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você E eu sei que você E eu sei que você Eu sei que é direito Só vejo preconceito E a sua roupa nova É só nova, nova E você não tem ideias Pra acompanhar a moda Tratando as meninas Como se fosse lixo Ou então espécie rara Só que você pertence Ou então espécie rara Que você não respeita Ou então espécie rara Que é só um objeto Pra usar e jogar fora Depois de ter nascido Você é tão moderno Se acha tão moderno Mas é igual aos seus pais É só questão de tarde Passando nessa fase Tanto feliz Tanto faz Você por suas drogas E as suas teorias E a sua rebeldia E a sua solidão Vive com seus excessos Mas não tem mais dinheiro Pra comprar outra fuga Sair de casa então Então é outra festa É outra sexta-feira Desfoda o futuro Estreia a vida inteira Você é tão esperto Você está tão certo Mas você nunca dançou Com ódio de verdade Você é tão esperto Você está tão certo Que você nunca vai errar Mas a vida deixa marcas Tenha cuidado Se um dia você dançar Você está tão certo Nós somos tão modernos, só não somos sinceros Nos escondemos mais e mais É só questão de tarde, passando dessa fase Você é tão esperto, você está bom certo Que você nunca valeu Mas a vida deixa marcas, tenha cuidado Se um dia você dançar A vida deixa marcas, tenha cuidado